O melhor São João é o da Bahia, e que Deus te abençoe, o meu caberinha! O melhor São João é o da Bahia, que traz para o povo muita animação. Tem rodas, tem muitas quadrilhas, tem guerras de espadas, que lindo São João! Que noite tão colorida, coisa mais linda, vamos festejar! Todos bebendo licor, brincando com amor pra não se machucar. Todos bebendo licor, brincando com amor pra não se machucar. Que noite linda, São João chegou, todo mundo brincando com seu amor. E é por isso que eu quero brincar, o São João vamos festejar, que festa boa é dançar só rosa. Todo mundo dançando no rito só, ninguém fica só, ninguém fica só. Tem animação neste São João, ninguém fica só, ninguém fica só. Tem animação neste São João. O melhor São João é o da Bahia, e que Deus te abençoe. O melhor São João é o da Bahia, que traz para o povo muita animação. Tem rodas, tem muitas quadrilhas, tem guerras de espadas, que lindo São João! Que noite tão colorida, coisa mais linda, vamos festejar! Todos bebendo licor, brincando com amor pra não se machucar. Todos bebendo licor, brincando com amor pra não se machucar. E é por isso que eu quero brincar, o São João vamos festejar, que festa boa é dançar só rosa. Todo mundo dançando no rito só, ninguém fica só, ninguém fica só. Tem animação neste São João. Vamos festejar, ligou de gêni-papo e ficar quentão, e dá viva São João, e dá viva São João. E dá viva São João, e dá viva São João. Vamos festejar, ligou de gêni-papo e ficar quentão, e dá viva São João. E da Viva São João E da Viva São João E da Viva São João